Eu acredito que você vai ter a oportunidade de mostrar nesse programa pessoas que sabem o que querem, que lutaram para conseguir o que querem e que estão felizes ali. É isso que eu vejo, eu acho que você vai conseguir fazer isso porque você, melhor do que ninguém, consegue tirar o que tem de melhor da gente, para a gente mesmo, que nem sabia que existia. Essas histórias são construídas no dia a dia, com muito esforço, e o seu exemplo é isso, de fazer esforço, de realmente desenvolver as pessoas, de mudar as características, fazer a pessoa enxergar que tem potencial. E o nosso Piauí ganha muito com isso, com esse exemplo, com esse programa. Está de parabéns. Estamos de volta aqui pelo líder Piauí, no segundo programa da trilogia. E eu quero lembrar a você que serão três programas que irão debater sobre esse tema que permeia o sucesso. E a partir do quarto programa, nós estaremos com um novo enfoque aqui durante os domingos da sua TV Antena 10. Bom, como eu estava falando, o sucesso pelo sucesso. Quero começar pela Ana Célia. Existe isso mesmo, Ana Célia? Principalmente na política, as pessoas buscam esse sucesso a qualquer custo? É, às vezes, quando a pessoa objetiva aparecer, se destacar, pelo sucesso, é onde muitas vezes não dá certo. É onde você esquece de colocar as ações nas quais você buscou aquele objetivo. E quando você se vê diante dos holofotes, diante dos destaques, você esquece o objetivo primeiro da política, que é beneficiar as pessoas que você está representando. Mas existe muita gente que se aproveita de temas importantes ou temas que comovem a sociedade para querer aparecer, para querer crescer e ter esse sucesso espontâneo. E isso vai contra, inclusive, o que a doutora Carol Maranhão estava falando agora há pouco, sobre hoje a temática do sucesso é ser ao invés de ter. Em consultórios, na questão da psicologia, você encontra casos como esse e como tratar disso? Como mostrar essa temática para a pessoa e trazê-la à realidade? Existe isso, Carol? Existe, infelizmente existe, né? E aí é onde entra o adoecimento do indivíduo. Eu digo assim para os meus pacientes e para as pessoas que eu presto o trabalho de consultoria organizacional, principalmente para grandes empresários. Se você quer ser mal sucedido, foque em três coisas. Poder, influência e fama. Fama pela fama. Fama pela fama. Quer ser mal sucedido, foque nessa tríade. Muita gente chega com o discurso de que, doutora, eu preciso trabalhar, eu preciso ter dinheiro, eu preciso sustentar meus filhos, eu preciso, eu preciso. É só disso que você precisa? O que mais que as pessoas precisam para ter sucesso, Carol? As pessoas precisam se conhecer e entender a dinâmica de funcionamento delas, o que elas precisam de verdade. A gente está saindo, como eu já falei, do conceito de ter e desse conceito de que ter é sucesso. Com a dinâmica que a gente vem vivendo, que a gente estava discutindo isso nos bastidores, graças a Deus as pessoas estão acordando que a gente precisa de coisas que vão além disso, como você leu no começo do programa. Aquele pensamento. Aquele pensamento. A gente, doutora, entra a questão da gente começar a mudar esse pensamento, e eu acredito, como pedagoga que sou, que é a partir da educação. A partir dos pequenos. Como o mundo hoje, atualmente, a gente hoje está trabalhando com o ter, com o consumismo exagerado. Então, como que a gente vai transformar a vida dessas crianças? Como que a gente pode mudar, trazer de volta o ser? É a partir da educação, a partir das crianças, a partir das escolas, a partir do resgate da família, dentro das escolas, para trazer esse pensamento, voltar esse pensamento para o ser. E aí eu vou trazer agora a tríade do sucesso. Eu falei... É, você falou do mal sucedido, e qual seria a tríade da sua... Eu trabalho, nós trabalhamos na consultoria com três fatores. A gente sempre pergunta para os empresários e para as pessoas da empresa, né? O que você quer ser? Como... O que você está fazendo para ser o que você quer ser? Qual é a tua estratégia de ação? Quer dizer, você tem que saber onde você está, qual é o sonho? Primeira coisa, qual é o teu sonho? Segunda coisa, o que você está fazendo para alcançar o teu sonho? Que estratégia que você está utilizando para chegar onde você quer chegar? Se eu não consigo tirar do campo das ideias aquilo que eu quero fazer, eu vou viver de fantasia. Vai viver de devaneio. Eu vou viver de fantasia. Quando eu tiro do campo das ideias e eu começo a materializar, mesmo que seja colocando no papel, eu inconscientemente já estou montando aqui um plano de ação. Se o meu sonho, vou falar agora de um exemplo particular meu, se o meu sonho era ser psicóloga, né? O meu sonho de criança qual que era? Ajudar as pessoas. Já começou lá na infância. Então... E é uma fase importante para qualquer ser humano. Quando eu era criança, eu queria ajudar as pessoas como? Se alguém precisava de água, eu corria para ajudar. Ou se alguém não tinha dinheiro, eu fazia qualquer coisa. Eu já fui manicure, né? Já fiz unha, já vendi bolo na escola. Eu já fiz vendedora. Então, o que eu fiz durante toda a minha trajetória de vida foi em prol de um objetivo que eu tracei. A gente estava falando... De ajudar as pessoas. De ajudar as pessoas. E hoje você ajuda com o seu trabalho. E aí eu entendi que para ajudar as pessoas, eu precisava não só querer ajudar, mas ter embasamento, conhecimento, sabedoria, para poder ajudá-las da maneira correta e eficiente. Senão você não entra no processo de ajuda, você entra no processo de sabotar as pessoas. Doutora Carol, eu... Com licença, Mariana. Voltando para a questão das empresas, muitos executivos procuram os consultórios, ou muitas vezes achar que não está alcançando as metas determinadas. Ou então você sentir, achar que não está sendo entendido pelos seus funcionários. Muitas vezes o executivo, ele fica correndo atrás das metas e ele não procura conhecer também aquele funcionário, a vida daquelas pessoas que estão trabalhando, para que as pessoas comecem a vê-lo também como gente. Isso é a humanização das empresas hoje, que está se discutindo esse tema? Sim. Essa humanização é possível acontecer de fato dentro das empresas, Carol? É possível. Efeitamente. Mas nós encontramos também pessoas que acreditam que ter sucesso é olhar o sucesso do outro. Como que eu faço para eu ter sucesso contribuindo com o sucesso das outras pessoas? O exemplo, ele é a melhor forma de se educar, a melhor forma do outro entender, porque a gente vive numa mídia exagerada, numa exposição exagerada. As pessoas falam o que querem nas redes sociais, às vezes de forma errada. Mas muitos exemplos bons, eles são copiados através das redes sociais. Olha, quando a gente fala de exemplos, muitas vezes as pessoas buscam o exemplo fora. Isso é muito comum. Eu sou um apaixonado por biografias e estou sempre me pautando através desses exemplos de pessoas que me inspiram. E durante muito tempo eu percebi que esses exemplos estavam distantes da minha realidade. E existia uma vontade dentro de mim de encontrar esses exemplos mais próximos. Esse, sem sombra de dúvida, é o objetivo, o motivo pelo qual nós estamos aqui debatendo sobre esse assunto tão importante, que é a liderança e, através da liderança, obter o sucesso. Mas esses exemplos que nós estamos aqui buscando são exemplos daqui do Piauí. Exemplos como o Ana Célia, que alcançou aí, logrou o êxito nessa busca de ser a representante maior do seu município, da sua cidade natal. Estamos aqui também com a Carol Maranhão, que, além de psicóloga, a Carol também é empresária aqui da cidade, desenvolveu aí um grande projeto aí na área de recursos humanos. Existem esses exemplos aqui no Piauí? É possível, para quem está nos assistindo, encontrar exemplos aqui no nosso estado? É possível, Ana Célia? Depois eu quero ouvir da Carol. Existem muitos exemplos e o que a gente tem que buscar, eu acredito que o programa vai fazer... Você se inspirou em alguém? Você se inspirou em alguém? O meu maior exemplo é meu pai. Então, assim, eu... Para mim, ele foi a pessoa que mostrou exatamente que a política, ela vem para beneficiar. Seu pai também era político lá na cidade? Ele foi o primeiro prefeito da minha cidade, da nossa cidade. E foi por causa dele que eu entrei na política, porque eu via o tratamento que ele dava às pessoas, eu via o brilhar nos olhos dele, a possibilidade de melhorar a vida, a qualidade de vida das pessoas da nossa cidade, do nosso município. Então, para mim, o meu maior exemplo, o meu maior líder é meu pai. E você, Carol? Eu acho que aqui está... Tem muito, tem muita gente que a gente poderia estar mostrando, sabe? Mas eu, de antemão, já parabenizo a produção do programa, porque é maravilhoso. A gente está aqui batendo, conversando sobre isso. E exemplo, a gente, inclusive nas seleções, quando a gente vai fazer entrevista, seleção para emprego, é uma das perguntas que a gente faz. Qual o teu propósito de vida e quem você tem como exemplo a seguir? E é muito interessante, como a maioria dos candidatos, as pessoas sempre trazem algum membro familiar para representar essa pessoa que ele tem como conceito de exemplo e de alguém que ele quer seguir por questões de valores morais, de princípios morais. Enfim, é muito interessante isso. E aí essa laranja aí dá muito suco. Ah, eu tenho certeza. Exemplos a seguir. Eu quero fazer aqui um desafio para a Anacélia. Anacélia, você acha que tem alguém lá na sua cidade que te olha como uma fonte de inspiração e que, porventura, desejasse vir a ser também prefeita do município? Você acha que você consegue passar isso para as pessoas? Esse é o nosso objetivo. Quando você está representando as pessoas, você quer que aquela pessoa olhe para você e diga assim, esta pessoa me representa. E quando você olha para ela, quando as pessoas olham para mim e vê dessa luta, dessa batalha, vê que a gente tem mudado a cara do município, eu acredito que lá já tem algumas sementes plantadas. E é o que a gente objetiva. Eu acho que todo mundo tem que pensar assim, que não é insubstituível. Eu não pretendo ficar nessa função durante muito tempo. A minha ideia é crescer. Você começou a falar que estava prefeita. E para isso você precisa... É legal você se atentar para o que ela falou. Ela disse que estava prefeita na sua... É porque é um Estado, você tem a hora de entrar, o dia, a data onde você assume e a data onde você termina o seu mandato. Então, o que você tem que utilizar naqueles quatro anos é dar esse exemplo, é plantar sementes, é incentivar, é motivar outras pessoas a ocuparem esse espaço, que é o de beneficiar, o que é melhorar a qualidade de vida das pessoas, buscar esse sucesso, mas assim, mostrando boas ações, bons exemplos, é o que eu tenho procurado. Isso não é querer perpetuar o poder? Mas o poder, ele tem o mesmo objetivo que o poder tem para fazer o mal, ele tem para fazer o bem. Então, quando você busca o poder para fazer o bem, você está alcançando sua missão. Assim, quer dizer, para você alcançar o maior número de pessoas, de beneficiar o maior número de pessoas, você precisa estar no poder. Então, eu penso o poder dessa forma. Eu penso o poder com o objetivo de ajudar os outros. E eu, estando ocupando um cargo, uma função, eu consigo beneficiar o maior número de pessoas. E dentro das empresas, Carol, isso é possível? Você ter poder e utilizar esse poder para ajudar as pessoas? Sim, é possível, né? Está acontecendo isso hoje? Está acontecendo uma reviravolta nas empresas, né? O que é reviravolta dentro das empresas? É aquela diferença de chefe e líder. Nas empresas existem muitos chefes. Ainda existem? Ainda existem muitos chefes. Qual a diferença do chefe para o líder? O chefe, ele manda. O líder, ele fomenta na pessoa o desejo de ser maior, de aprender mais, de construir, de fazer as coisas diferentes, de produzir. Não porque ele está sendo mandado, mas porque o líder, ele conseguiu despertar nele aquele desejo de crescimento. O líder, ele não tem medo de que o outro cresça. Mudança de comportamento é uma quebra de paradigma muito grande, isso que você está falando, né? Muito grande e muito positivo. É o que a Ana falou, a gente começa a olhar para a empresa, o líder começa a olhar para a empresa com o conceito de poder diferente. Ele tem o poder, ele precisa ter o poder, mas ele utiliza aquele poder positivamente. Ele não utiliza mais aquele poder em forma de manipulação ou de minimização do outro. Ele maximiza o outro. Esse é o líder. Se na sua empresa tem um líder que minimiza as pessoas, os seus resultados também serão minimizados. E ainda tem um detalhe, um líder, essa pessoa que tem sucesso, é a pessoa que faz também junto, que faz junto, que busca fazer as atividades junto com os colaboradores e procura ter, a gente estava comentando também nos bastidores, ser humilde. Ser humilde não significa que você está descendo o nível ou a hierarquia subserviente, mas que você se coloque ali também, que você se ajoelhe também. Muitas vezes na criança, você olha a criança de cima para baixo e o líder, ele se agacha para olhar nos olhos da criança. Então, é isso que o líder tem que fazer, que essa pessoa que busca esse sucesso pode fazer, porque o sucesso, ele pode ser rápido, instantâneo, mas ele pode perdurar uma vida inteira, as pessoas lembrarem daquela pessoa como aquela pessoa de sucesso, como aquela pessoa que cresceu, que fez um nome, que teve uma carreira. E isso é o que a gente está buscando aqui, no Piauí, destacar nesse programa. Então, assim, não é o sucesso instantâneo, porque a gente tem vários exemplos de sucessos instantâneos e com as redes sociais. As redes sociais mostram isso, uma música que deu certo hoje, um cantor que deu certo hoje, na semana que vem você não lembra mais, ou um livro que saiu, ou uma música, uma novela, alguma coisa. Então, tem que pensar, quando você pensa no ser, no sentido holístico desse sucesso, é uma vida que fica. Perfeito. É um legado. Olha aí, eu falei para vocês que elas iriam trazer muitas contribuições em torno desse tema, desse assunto. Mas o nosso tempo está acabando, ainda tínhamos muitas outras coisas para conversar, o tema é fascinante, é envolvente, e eu tenho certeza que você ficou aí com um gostinho de Quero Mais. Domingo que vem, nós vamos ter um novo encontro. Lembrando que aqui é o segundo programa de uma trilogia desse grande projeto chamado Líder Piauí. E a partir do quarto programa, nós teremos aí um novo enfoque, trazendo a você essa temática do sucesso. O Líder Piauí vai se despedindo aqui nesse domingo, um ótimo domingo para você, eu vou passar para a Anacélia fazer suas considerações finais e depois a Carol Maranhão para falar aí sobre como foi participar desse bate-papo. Para mim, como eu disse no início, foi um prazer, um prazer estar falando para o Piauí. O nosso objetivo é dar exemplo, o Piauí tem muita coisa, tem muito líder que pode dar exemplo para o país, e eu quero ter contribuído para isso. Quero mandar um abraço ao meu município, também a todas as pessoas do meu município, agradecer novamente, Mazulo, por essa oportunidade, pela oportunidade de ter conhecido a doutora Carol também, que já trouxe uma energia muito positiva para mim. Então, isso é que é o bom, é você aproveitar todas as oportunidades que você tiver. Meu bom dia. Perfeito. Carol. Fechando, né? Vamos fechar essa guest out. Eu digo que para você ter sucesso, você precisa de três coisas. É sonhar, planejar e agir. Você já viu que a Carol Maranhão gosta dessa coisa de três, né? Três. Da tríade. Eu acho que é o meu marido que eu quero ter três filhos. Muito bom. Sonhe, planeje e parta para a ação. Esse é o seu verso. Para encerrar, de fato, eu quero passar aqui para vocês um presente, um livro ao qual eu tenho a honra de ser um dos coautores, que é o Manual das Múltiplas Inteligências. Aqui nós temos estratégias para que as pessoas possam estar aí trazendo à vida sucesso. E esse livro eu tenho a alegria de passar aqui como presente para vocês duas, né? Que vocês possam se beneficiar dessa leitura, que eu tenho absoluta certeza. Vai ser muito gostosa uma viagem aí ao mundo das estratégias. Bom, vamos ficando por aqui. Até domingo que vem. Um ótimo domingo para você que nos acompanhou até agora. Um ótimo domingo para você. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri